Carvalho, tá por dentro do que é que aconteceu aí? Cidade de Álvaro de Carvalho, que também gravita na região de Marília. Nós estamos sabendo. Quem na verdade tá com todas as informações e vai contar todas elas pra nós, o pai do Ivan, Fábio Rosa. Manhã movimentadíssima lá em Álvaro de Carvalho, viu, Rodrigo e todos que nos acompanham no Balanço Geral. Operação conjunta das polícias civil e militar. Logo cedinho, antes do dia amanhecer, várias viaturas, dezenas de policiais empenhados, então, no cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão lá na cidade de Álvaro de Carvalho. Essa operação, Rodrigo, na verdade, foi como uma retaliação a uma ação criminosa registrada na cidade na semana passada. No final de semana passado, na madrugada de sábado pra domingo, criminosos invadiram a delegacia da polícia civil lá de Álvaro de Carvalho e colocaram fogo em uma viatura da polícia civil. Viatura, por sinal, que foi completamente destruída. Esse incêndio, por pouco, também não atingiu uma casa de madeira que fica ao lado ali do pátio da delegacia. Casa que, por sinal, tem uma família que mora com duas crianças. Os moradores agiram rápido e conseguiram evitar, então, a propagação desse incêndio. A polícia, então, começou a investigar esse ato criminoso, o ato de vandalismo também, né, de incêndio a uma viatura da polícia civil lá em Álvaro de Carvalho e hoje, com o auxílio da polícia militar, desencadeou, então, essa grande operação. Além de identificar e prender dois suspeitos de atear em fogo a essa viatura da polícia civil, outros sete homens foram presos por tráfico de drogas. Fizeram, realmente, uma varredura ali na cidade. Todos esses bandidos aí, eles podem responder, né, por diversos crimes, além do tráfico de drogas, também por associação para o tráfico, incêndio e por exposição da vida de terceiros ao perigo. Essa operação, então, como eu disse, que foi desencadeada logo de manhã. Os policiais ainda estão terminando de contabilizar aí alguns produtos apreendidos também. Mas, no balanço final, sete pessoas presas por tráfico de drogas e duas por incêndio a essa viatura lá em Álvaro de Carvalho. Volto com você. Ah, questão de honra para a polícia civil. Atacaram a guarnição em Álvaro de Carvalho. Atacaram a nós, atacaram ao Estado. Tacar uma pedra contra um camburão é um atentado contra a senhora. Incendiar uma viatura, perdemos patrimônio e perdemos também a sensação de que está tudo perdido, né? É ela quem se estabelece. Polícia militar, polícia civil, cachorro farejador. Do que tem não pode faltar nada. E isso não só em Álvaro de Carvalho. Agora, Rodrigo, dá para evitar que isso aconteça? Sem dúvida. Se estão eles, os bandidos mordidos com a ação da polícia, vamos dobrar, vamos triplicar a nossa capacidade de fazer frente àqueles que estão derrotando famílias. Aqueles que estão tirando da senhora a paz. Meu filho, Rodrigo, eu não sei mais onde ele fica. Aqui em Álvaro de Carvalho, você acredita que tem Cracolândia? Eu não duvido. Não tenha a menor dúvida. Estão fabricando zumbis e, no caso, os noias são filhos, são irmãos, são pais. O bandido está nem aí. Se for a senhora chorar, que chore. Até a minha mãe pranteia, ciente de que eu cerro fileiras com o terrorismo. Isso é terrorismo. Isso, assim, precisa ser considerado. É um crime do mesmo que late que o atentado a um supermercado hoje no bairro Mineirão. É, já surgiram aqueles que alegam culpa da empresa que faz.